Se você está procurando móveis para escritório, venha conhecer a Central Móveis. Grande variedade de mesas, cadeiras, balcões, móveis para informática, móveis de aço, estantes e muito mais. Elegância, conforto e qualidade para o seu escritório é na Central Móveis. Central Móveis, 25 anos de tradição. Rua Manuel José da Fonseca, 103, Centro Sorocaba. Rua Manuel José da Fonseca, 103, Centro Sorocaba.